E um projeto que vai auxiliar o aprendizado de estudantes foi lançado hoje na região de Presidente Prudente. O repórter Rubens Nakato foi conferir e mostra agora pra gente. A apresentação no salão de convivência do resort, situado no município de Pirapózinho, mostrou como o projeto vai trazer benefício para o aprendizado dos estudantes do quarto ao sexto ano do ensino fundamental. Que eles tenham um contato com essas vivências pedagógicas de reutilização de energia, o projeto Eco Trilha, o projeto Fósseis, que é conhecer um pouco mais sobre a paleontologia e a arqueologia. O projeto Terra Pedagógico vai contar com atividades esportivas e de aventura, focado na preservação ambiental. A realização das atividades tem parceria da Unesp, professores e alunos dos cursos de engenharia ambiental, e geografia serão os guias do conhecimento. A iniciativa é pioneira na região e surgiu, segundo a diretoria, para contribuir com o conteúdo didático das aulas práticas de escolas públicas e particulares que tiverem interesse em participar. Que as escolas tenham contato nos próximos dias com o conteúdo e que possam estar incluindo na sua grade curricular do próximo ano, que façam os agendamentos das visitas, para que a gente monte essa agenda para o primeiro e segundo semestre de 2017. Com isso, todo mundo ganha na questão da aprendizagem? Sem dúvida. O conhecimento é a base do desenvolvimento do ser humano. E o que a gente vem fazer, o que o Terra, como proposta, é poder fundamentar esse conhecimento através de ações junto à comunidade.